Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que a paz de Deus faça presente na sua vida e no seu lar. É isso aí turminha, bom dia pra mim, estamos aqui em busca de mais um, mais uma atividade, graças a Deus. Como diz o Racionais, aleluia, as coisas estão melhorando. Convido a você vir nessa carona, nessa empreitada aí, nessa jornada junto comigo aí. Desde já agradeço a todos vocês aí, bora nessa, vamos nessa, o dia só tá apenas começando, vamos ver o que nos aguarda mais pra frente aí. Beleza, vamos por cá hein, em Bouguassu City, é o palco no momento agora hein, cidadezinha gostosa em Bouguassu City. Vamos nessa, vamos nessa, bora lá. Deixa eu dar uma, como que eu vou se ligar, eu fico batendo papo aqui e esqueço de ligar, de ligar o carro. Opa, ó, opa, aí sim. Esse vidro chato aqui. Vamos nessa gente, até mais aí, vou reportando pra vocês aí, beleza? Beleza! Vamos lá E aí, galerinha, voltamos Rodovia Anhanguera, quilômetro 25 Acabamos de sair aqui do centro de distribuição da Anhanguera Sentido Campo Limpo E aí, galerinha, sentido Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo Hoje o contrato é pro lado de lá, hein? Estrada do Campo Limpo Caminho aqui é simples, pegar o Rodanel, o Rodanel cai na Regis Caminho da Roça, bem dizer E da Regis cai aí, não tá bom, que já dá no Campo Limpo, pra quem conhece Hoje deu uma azedadinha um pouco no pé do frango aqui, demorou de carregar Mas isso faz parte dos ofícios De vez em quando acontece isso mesmo Queria mandar um abraço muito especial aí pro meu amigo Chocolate do Jacaré Ô Chocolate, vi sua mensagem lá, meu jovem E aí minha família ficava muito sentida aí com o que aconteceu com o seu pé aí Pra falar a verdade, foi um choque Entendeu? Precisava do amigo aí, do ombro amigo, do companheiro Estamos aí, viu Chocolate? Eu fui aí no Vale do... Fui aí no Vale do Paraíba aí, mas... Mas eu fui semana passada e até o momento eu não sabia do... O que tinha acontecido, eu sabia só que você tinha sozinho Se machucado, ó Passado por cirurgia Isso aí E o bicho tá pegando aqui na entrada do Rodanel, hein? Vamos ver o que tá pegando aqui E o Chocolate? Tamo aí na torcida aí, viu meu jovem E eu vou sim te visitar, viu? Ou a trabalho, ou pro carro da família Vamos se te visitar aí, tá bom? Vai ter uma mega operação aí Pior que eu virar a câmera bem pro lado... Pro lado oposto aqui, hein? Bem na entrada do Rodanel na... Na Yanguera, hein? Cê tá doido Os caras começam a pegar aí, mas não passa mais nem... Nem cabelo de careca passa aí É os... Só porque eu peguei um serviço e o tempo virou Tá querendo chover Nunca vi um baú pra gostar de chuva que nem esse Do carro, viu? Alça de acesso aqui do Rodanel Vamos aí Vamos aí Rodanel Mário Covas Sentido Regis, Raposo, Castelo Branco Monchetas Imigrantes Corajoso Corajoso Dutra Ayrton Senna Carguinha leve aqui, de boa Volta 10 para as 8 Só posso acessar a estrada do Campo Limpo 9 horas Então... Acho que vai dar certinho O horário que eu estiver chegando mais ou menos por lá 9 horas Beleza, galera? Não é alguma novidade na sua frente? Vou reportando aí pra vocês Tá bom? Tudo de bom! E aí, galerinha? Estamos por cá Estrada no Miranda Estrada no Miranda A estrada do Marcelo Miranda Do canal Pés no Chão Acho que é, hein? Até onde eu sei O Marcelo Miranda mora por aqui No Campo Limpo Na estrada do Campo Limpo Né, Marcelo Miranda? Cadê você, meu jovem? Estamos por cá Estrada do Campo Limpo Zona Sul de São Paulo Graças ao bom Deus Mais uma pro currículo Não foi fácil Mas... Deu tudo certo No final deu tudo certo Tive que fazer Eu mesmo De fazer a descarga do caminhão Que é um mercado De vila, né? E o rapaz do mercado Falou que geralmente Quando vem pra cá Vem ajudante Mas... Até arrumar um ajudante Até... Arrumar um chapa Aí ele fez o bem bolado lá Deixou o carro Na boca da descarga lá Aí deu pra... Deu pra fazer um serviço É bom que você faz uma academiazinha, né? Tô precisando Uma academia... Uma academia... Gratuita Mas é isso aí, turminha Estamos aqui Na Estrada do Campo Limpo Vou dar uma filmada pra vocês aí Tem muita gente de fora, né? Ou já morou aqui na região Ou tem algum parente Aí quer matar a saudade Aí vou tá... Vou tá resistendo pra vocês aí Ó lá Vamos acessar agora aqui A Estrada do Campo Limpo Aí aqui eu vou sentindo Regis Bittencourt Vou pegar a Regis Pra pegar o caminho O caminho de casa, né? Terminou cedo, galerinha Esse serviço é bom, né? Termina cedo, né? Demorou pra carregar Mas como não era longe Aí mesmo eu descarregando sozinho Já acabei São 11 horas e 30 minutos da manhã Já dá pra pegar o PF em casa, hein? Aí é bom demais, hein? Olha aí A Estrada do Campo Limpo, ó Só um pedacinho Um pedacinho pra vocês aqui Aqui praticamente já é quase o O final ou o começo Depende pra quem É pior que eu só passo aqui de carro De caminhão é a primeira vez Ele tem a placa caminhão Será que dá acesso Pra pegar a Regis? Tem que dar, né? Vamos ver Acompanha nós aí Vamos nessa Vamos nessa Bom, você vir de carro Aí eu subo aqui Já dá na pracinha de Itabonho da Serra A gente caminhou é por baixo Mas deve ter algum acesso assim, né? Vale lembrar, galera Pessoal que é de fora aí Que é a Estrada do Campo Limpo Tem restrição de caminhão, viu? Eu não sabia que tinha restrição Aí consultei uns colegas aí O horário da restrição aqui É que nem da Marginal É das Nas 9 às 17 Né? Pode circular das 9 à manhã às 17 Mas depois você só pode circular Lá das 21 às 5 da manhã Porque eu entrei no próprio site da CET Lá o site não tá atualizado Na época lá tava falando que tava liberado Mas não tá não Ah, aqui eu vou ter que fazer a volta No lago de Itabonho É, deixa eu ver aqui Que eu não sei agora Qual foi o rosco aqui Deixa eu ver Caramba, viu? Olha, faz tudo pra complicar o O caminhoneiro Ali já saia na cara do Goura Pra Na Regis Bem dizer, já saia na Regis Ó, eu vou ter que ir pra São Paulo Pra fazer o retorno Pra pegar tudo de novo Só porque é caminhão Viu, você não quis caminhão? Olha aí Como é que é? Vamos nessa, né, gente? Agora nem o retorno aqui Eu nem lembro direito Eu já passei aqui um monte de veio, mas Eu sei que tem um aqui, ó É, na entrada do Morubim Tem um retorno aqui Isso, meu amigo, não grava É, acho que entra ali na Não sei se é nessa Na próxima É o retorno É bom que vocês aprendem aí comigo, né, galera? Aqui é a Francisco Morazzo, do canto Tá cheio o retorno O retorno já tá cheio É, galerinha Olha o trânsito que tá Estamos aqui na Francisco Morato Acho que eu tinha falado errado Francisco Morato Tá um branco, né, tanta rua Aqui em São Paulo Uma metrópole grande Que nem essa aqui é É, nós que tá no trecho Todo dia Gravados E se confunde mesmo Então, galera O retorno é aqui, ó Dão Vilares Eu até entendo Porque a engenharia Mandou o desvio O caminhão pra cá Porque na subidinha ali Do Taboão É uma subida muito forte Muito pesada Se o cara engolir um caroço ali Então é complicado O carro é muito pesado Aí acredito eu Que por isso que eles viaram O retorno Pra pegar a Reds aqui Porque A subida Ela é bem íngreme É bem forte E bom que vai E bom que vai A seção aqui O lago de Taboão O Lago de Taboão O Lago de Taboão O Lago de Taboão São Paulo Já está bem movimentado Não está no seu normal Mas o movimento aumentou bastante Vocês estão vendo aí Aí galera Está vendo esse farol que fechou Ia sair aqui Não, aqui não, no outro Mais dois para frente Carro de passeio É como eu estou de caminhão Tem que vir por aqui Aí galerinha, está vendo esse farol aqui Sai aqui onde está Esse farol aí De carro de passeio Sai aqui Olha o trânsito que está carregado Você que está querendo chover na sua cidade É só me chamar Eu nunca vi É só me chamar para trabalhar Começa a chover Está mó sol esse dia tudo Está parecendo a dança da chuva Aqui O que é isso Então galerinha Eu estava em São Paulo Na estrada do Campo I Já resisti para vocês Aí fiz a volta lá Já estamos aqui Na cidade de Itabuã da Serra No início aqui da Résbita e Cú E vamos que vamos Em Bulbaçu City Lá do Cilar Esperar a próxima Queria agradecer A todos os inscritos do canal Inscritos, visitantes Amigos e amigas Sempre está chegando Uma galerinha nova Queria agradecer A todos vocês É um canal simples Mas feito com muito carinho Para vocês aí Tá bom? A história do dia a dia Do Muri Soqueiro Iniciante Que sou eu É que sou A todos vocês Tudo de bom E até a próxima Beleza? Vamos acelerar Com os dois Vem aqui Para pegar o Hang em casa Aí sim Olha o tempo Olha o tempo Porque está nublado em São Paulo Hoje é Terça-feira Eu não lembro a data Fui!